Hoje vamos trazer para vocês um prato muito saboroso e famoso no Tocantins e também todo o Nordeste Brasileiro. É conhecido de diversas formas. Xambari, Xambaril ou Ossobuco. Fala aqui, como é conhecido aí na sua região? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na receita de hoje vamos utilizar 2 kg de Xambari. Mas você pode fazer também com a quantidade menor. O processo será o mesmo. Basta apenas reduzir os temperos. Essa parte aqui é o famoso tutano. E é ótimo para nossa saúde, pois é rico em cálcio, magnésio, potássio, fósforo, entre outros minerais. Agora vamos preparar nosso tempero. Em um refratário adicione uma cebola grande picadinha. 2 colheres de chimichu. 1 colher de sobremesa de tempero baiano picante. 1 colher de sobremesa de tempero baiano tradicional. E 5 dentes de alho amassado com sal. E vou adicionar também 2 colheres de sopa de cebolinha verde. E 2 colheres de sopa de coentro. E agora vou misturar tudo. Gente, esses temperos são a gosto, viu? Vocês podem colocar os temperos de sua preferência. E já quero agradecer a audiência de cada um de vocês. E se você é novo por aqui, aproveite para seguir nossa página. Postamos vídeos novos todos os dias, com receitas maravilhosas para vocês. E agora vou adicionar um tomate picadinho. Vou colocar uma pimenta de cheiro cortadinha. Sal a gosto. Azeite também a gosto. E agora misture tudo. E já deixe aqui nos comentários, de qual cidade você está nos acompanhando, para eu mandar um abraço especial para você. Vou colocar um fio de óleo, para selar nosso chambari. Pode dar uma selada dos dois lados, antes de colocar o tempero. O chambari é uma adaptação tocantinense do ossobuco italiano, que significa literalmente, osso furado. Agora já está bom. É hora de adicionar nosso tempero. Vou colocar aqui também, uma pitada generosa de colorau. E agora vou dar uma virada nele, para pegar o tempero dos dois lados. Vou deixar ele refogando aqui, por 10 minutos, e ir virando, de acordo com o que for dourando. E hoje, quero mandar um super beijo, para a Vera Santos, de Vitória da Conquista, na Bahia. Ela que sempre curte, comenta e compartilha nossas receitas. Obrigada, Vera, pelo carinho. Faça você também como ela. Siga a nossa página, compartilhe nossos vídeos, e participe sempre com a gente. Com ele já dourado, adicione água, até cobrir toda a carne. E vou deixar na pressão, por 40 minutos. Passados 40 minutos, vou abrir, para ver como está ficando o nosso chambari. Gente, olhem isso. Já está bem cozidinho. E o cheiro disso aqui, vocês não têm ideia. Que maravilha! Só que ainda tem muita água. Então, eu vou deixar ele aqui, mais uns 10 minutos, em fogo alto. Mas, sem colocar pressão. Só para engrossar esse caldo. E o tempero, gente, está topíssimo. Eu tenho aqui, alguns pedaços de mandioca, já pré-cozidos na minha geladeira. Que eu não posso deixar de colocá-los aqui no meio. Que vai ficar muito bom. E você pode colocar aí também, caso queira. Mas, essa receita, eu faço ela, sem a mandioca mesmo. Mas, como eu já tenho a mandioca aqui, será um pecado não colocar. Aqui já está pronto o nosso chambari. Agora, é só servir. E olha que maravilha! E o cheiro, vocês não têm ideia como está gostoso. Que delícia! Se você está gostando de nossas receitas, siga nossa página e compartilhe nossas receitas. Para que mais pessoas também possam se deliciar dessas maravilhas. Gente, podem fazer aí na casa de vocês. Que eu super recomendo. Essa foi nossa receita de hoje. Feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!